TUTO LIMPO Eu quero ser um lugar perfumoso Com muito dinheiro Mas a minha mãe me diz Com o mundo da fama Mas não é pra mim E ela me disse Não se meta nisso O mundo da fama Envolve o feitiço Mulheres e drogas Serão os teus vícios Focar nas colégios Esqueça isso Deixa de ser cantora E voltei na igreja Te peço o favor E não venda o mal Por causa da grana Boas coisas se conquistam Nas calmas Não se meta nisso O mundo da fama Envolve o feitiço Mulheres e drogas Serão os teus vícios Focar nas colégios Esqueça isso Deixa de ser cantora E voltei na igreja Te peço o favor E não venda o mal Por causa da grana Boas coisas se conquistam Nas calmas Um dano de rap É famoso Eu sempre é que sei Mãe acredita em mim Vamos pro fenício O Neji Tu tá a crescer Mulheres E drogas Nunca serão os meus vícios Vou te tirar da lavra Pai Tá me empurrar Mas o ganho não cai Sei que estás cansado De Bumbay Então acho melhor Você descansar Mãe Eu já faço parte disso Nem toda a fama Envolve o feitiço Guedes ouvidos Eu tô a agradar Só tua foto A começar a apagar Ser um rapper Famoso em Angola Não é fácil É difícil Mas tô lutando Pra ser rico E pra ter meu próprio É difícil Tembo é de gente Que tá a me apoiar Minha mãe tá a me contrariar Pra me dizer Filho Não se meta nisso Mundo da fama Envolve o feitiço Mulheres e drogas Serão os teus vícios Focar nos colégios Esqueça isso Deixa de ser cantora E voltar na igreja Te peço o favor E não venda o mar Por causa da grana Boas coisas Se conquistam nas calmas Não se meta nisso Mundo da fama Envolve o feitiço Mulheres e drogas Serão os teus vícios Foca nos colégios Esqueça isso Deixa de ser cantora E voltar na igreja Te peço o favor E não venda o mar Por causa da grana Boas coisas Se conquistam nas calmas Dinheiro muda muita gente Mete as pessoas Ficarem diferentes Mete as pessoas Ficarem de frente Oh diabo Por isso não acontecer contigo Eu rezo Filho Tens que aprender a empreender Tu não pode gastar Guita toa Se tu queres ter uma vida boa Foca naquilo que sabes fazer Eu farei tudo aquilo que der Eu já aprendi a empreender Eu farei o que eu sei fazer Todas as barreiras Eu só vou romper Tenho sangue Tenho um camponete Do velho que passou por dores Do velho que julgou de horrores Eu quero ser um rapper famoso Com muito dinheiro Mas a minha mãe me disse Que o mundo da fama não é pra mim E ela me disse não se meta nisso O mundo da fama envolveu feitiço Mulheres e drogas serão os teus vícios Foca na escola e esqueça isso Deixa de ser cantor E volte na igreja Te peço o favor E não prenda o mal Por causa da grana Boas coisas se conquistam nas calmas Não se meta nisso O mundo da fama envolveu feitiço Mulheres e drogas serão os teus vícios Foca na escola e esqueça isso Deixa de ser cantor E volte na igreja Te peço o favor E não prenda o mal Por causa da grana Boas coisas se conquistam nas calmas Shell News Tudo limpo